Então, como surgiu a militância LGBT? A gente precisa entender primeiro que LGBTs sempre existiram. Desde antes da militância LGBT existir, sempre existiram LGBTs na história da humanidade. Na Grécia, na Roma Antiga, é notório que existiam relacionamentos entre homens e é difícil até falar de homossexualidade, porque naquela época gênero era visto de outra forma e sexualidade era vista de outra forma. Então, é difícil falar com os termos que a gente tem hoje. Mas a gente precisa saber que homens se relacionavam com homens e mulheres se relacionavam com mulheres desde que surgiu a espécie humana, desde que o homo sapiens surgiu. Porém, a LGBTfobia, o preconceito contra pessoas homo e bissexuais surgiu depois, com as moralizações, com as religiões. E a gente tem toda uma história na humanidade de caminhadas para ramos mais progressistas e para ramos mais conservadores nesse indo e voltando. Por exemplo, nos anos 70, a humanidade caminhava para um rumo um pouco mais liberal, né? Liberal, que eu digo nos costumes, com mais direitos individuais, mais liberdade sexual. O surgimento do HIV e da AIDS trouxe uma onda de conservadorismo novamente. É difícil saber quando pessoas LGBT começaram a lutar contra a opressão. Provavelmente isso começou a acontecer quando pessoas LGBT começaram a morrer por serem LGBTs. Começaram a ser criminalizadas e começaram a ser excluídas e começaram a perder direitos por serem LGBTs. Existem relatos do século XIX, lá na Europa, grupos de homens e de gays se encontrando. E é importante fazer o recorte de que onde mulheres estavam na época. Em casa, casadas, os direitos das mulheres eram muito reduzidos. Pessoas trans era difícil encontrar também naquela época, porque eram ainda muito mais mortal. Mas ainda não é considerado o início de uma militância LGBT de verdade, porque a gente não tem grandes vitórias vindas desse grupo. A primeira grande vitória da militância LGBT, que a gente considera como o início da militância LGBT, foram nas revoltas de Stonewall, que aconteceram em junho de 1969, em Nova York, nos Estados Unidos. É impossível falar de história LGBT sem passar por Stonewall. Stonewall era um bar onde pessoas LGBT se encontravam, porque eles eram expulsos em basicamente todo o resto de Nova York. E as pessoas se encontravam nesse bar, mais especificamente em homens, gays e bissexuais, e em pessoas trans. Também é importante dizer que isso foi uma hora majoritariamente frequentada por pessoas negras e latinas. E como em vários bares LGBT de Nova York, frequentemente a polícia era violenta. Entrava para extorquirir, para bater nas pessoas. Até que um belo dia, as pessoas se cansaram de ser agredidas pela polícia e começaram a revidar. Provavelmente, aconteceu outras vezes de revidar. Mas nesse dia, nesse final de junho de 1969, a briga ganhou grandes proporções. E foram três dias de praticamente uma guerra civil na rua. Pouco tempo depois, as lésbicas entraram na briga também, se juntando aos gays e às pessoas trans. E vale dizer que a linha de frente desse confronto era formada por mulheres trans, negras e latinas, como a Marcha de Johnson e a Silva Rivera. Basicamente, as principais figuras da revolta de Stonewall eram pessoas trans ou pessoas negras e latinas. Depois de três dias desse confronto, a polícia finalmente recuou. E essa foi uma marca de vitória para a comunidade LGBT. A primeira grande vitória desde que começou a opressão contra pessoas LGBT. E um ano depois, com toda essa notícia do que aconteceu no Stonewall se espalhando por todos os Estados Unidos, paradas LGBT surgiram por todo o país. Então, começou-se a ter várias discussões sobre militância que foi evoluindo para o que a gente conhece como hoje. E foi assim que surgiu a militância LGBT. Mas ainda tem muita história para contar. E fica para outro dia. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti